E aí pessoal, tô aqui na chácara, que tamanho desse portão? Hoje eu vim aqui pra fazer a limpeza do terreno, não vou fazer a limpeza né, fazer o orçamento Vou mostrar pra vocês como que tá Olha isso aqui gente Tá feia a coisa hein, o mato cresceu e o mato aqui cresce do dia pra noite Porque tava tudo, deixa a porteira aqui, tava tudo cortadinho, bonitinho Aí deu merda, cresceu demais Eu tô vindo aqui agora fazer o orçamento pra limpar o terreno Ó, aquelas árvores ali ó, acabei de trazer meu tio aqui Elas estão condenadas né, aquelas duas árvores ali ó Aquelas árvores ali estão condenadas, porque a raiz dela tá pra fora Então provavelmente a gente vai cortar aquela árvore, vai cortar essa aqui também Essa vai ficar, essa vai ficar Aqui vai sair tudo E aí, aqui vai ser uma... Por enquanto a gente vai quebrar tudo daqui até aqui ó Aqui tudo vai ser uma área de lazer E aqui vai ser a piscina, por enquanto Oi negrinhas, fala oi negrinhas Fala oi negrinhas Oi negrinhas Quase gente, quase saiu Oi negrinhas, começando mais um vlog aqui na chácara Hoje começa mais uma etapa aqui Faz muito tempo que a gente não vem aqui O último vídeo que vocês assistiram Tipo tem... a gente gravou tem dois meses E a gente veio com reforços aqui hoje Tio Theo que vocês já viram Tia Dani lá no fundo E o Tairone Tairone, cadê o Tairone? Tairone Tairone veio O que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai fazer hoje? Desmontar a área da piscina Ah, aqui ó Já pegamos um spoiler aqui, pessoal A piscina vai ficar aqui nesse canto aqui, ó E eu tô de aspone hoje O que que é isso? Acidente que bota de um Acidente de porra nenhum Sabe aqueles caras que seguram o saco dos jogadores de golfe? Então segura os caras que usam mesmo Dá um spoiler aqui pra vocês já Vocês não estão entendendo nada Pera aí Deixa eu explicar pra vocês uma coisa Cala, mano Oi No vídeo passado a gente mostrou o projeto final Que é o projeto que os arquitetos fizeram Só que é assim, gente Pra ser bem sincera pra vocês A gente combinou A gente combinou De começar a reforma pelo fundo A gente quer pôr uma piscina Fora do projeto Uma piscina primeiro Em outro lugar Uma piscina mais simples Pra gente conseguir Locar a chácara aos finais de semana E aí a gente consegue Né Ter mais tempo E economizar também Para o projeto final Então o projeto final O que que a gente tava pensando em fazer? Dar um tapa na chácara inteira É, limpar obviamente É, limpar obviamente Tudo aqui É, rebocar as paredes Pintar Fazer tudo Pra ela ficar habitável E colocar uma piscina Pra gente conseguir Locar aos finais de semana A gente faz a reforma do que tá aqui E coloca a piscina ali Pra gente colocar os finais de semana Aí a gente vai tendo dinheiro Vai guardando dinheiro E começa a reforma do projeto Do fundo pra frente Porque depois Não sei se vocês entenderam muito bem Mas a casa do projeto É essa aqui já A gente não vai derrubar A gente só vai puxar Vai reformar ela inteira E vai puxar E vai subir uma casa Aqui Na frente dela Entendeu? E a piscina vai ser desse lado aqui Sei que às vezes parece Que o YouTube tem muito dinheiro Mas não é assim Entendeu? Por isso que as pessoas falam Nossa, cadê O negócio da chácara Calma, gente É aos poucos Que a gente vai chegando lá Mas se Deus deu pra gente A visão De que é possível A gente vai confiar E a gente sabe que é possível Erguer aquela casa maravilhosa Então é isso Tio Té e Tia Dani vieram Dar a reforça aqui Que a gente vai derrubar ali já Tá frio Mas é no frio Que a gente vai comprar A piscina Entendeu? Que é mais barato A Tia Dani tá falando Que é É mais barato É no frio Que a gente vai comprar a piscina Por aqui E também, gente A gente quer usufruir, né Daqui já A gente quer vir aqui Essas semanas Usar churrasqueira Usar a piscina Reunir os amigos Enfim E a gente vai começando O projeto Como dá Ai, falei pra caramba Além de derrubar Aquele lugar ali, ó Ah, meu Deus Além de derrubar Aquele lugar ali, ó Que vai ser onde vai ficar a piscina Eles vão tirar algumas árvores Que... Por que que tão tirando as árvores mesmo? Pra plantar Colocar uma nova Que essa frutífera aqui Ela morreu por causa das pragas É, a gente vai cuidar Não, né? Tava... Condenado Ai, a gente vai fazer aquele lance lá De vir jogar veneno toda semana Que o vizinho, gente Ele comeu com o vizinho dele Vim pra aqui pra gente Todo final de semana Toda semana, né E a gente paga pra ele Bom, gente Agora Estamos pedindo papazinho Que tem uma... Um pesqueiro do Marco Ali do lado E aí eles entregam Ai a gente pediu papazinho Pra gente comer Mas o Tayroni, ó O Tayroni tá comendo mexerica já O Tayroni Tayroni Nem eu e nem ele Que é o Yapseu O cheiro tá vindo de lá É Ó lá, gente Pelo amor de Deus, ó A Manu já Com a mexerica também, ó Papaz Olha Pedimos porção de paster Frango bonito Porção de franguinho Ó o alho queimado Torradinha Ih, de batata Tem sal aí? Batata Ela entrou aqui Deixa eu ver Não Tá, tá escrito gravando Ela entrou aqui dentro Ela ia dar um pelé nele Ela sumiu Ela tá em cima do pau aqui, ó Olha ela aqui, ó Qual que é o zoom, Dai? Você empurrou ela lá pra frente? Ela tá escondendo Coitada, ela tá com medo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, que beijo gostoso, papai, roubei um beijo. Roubei um beijo do meu amor. Papai tá bem sujo, né, Manu? Se não me pôr o beijo do papai, tá com sono, né? Eu já teria peidado umas três vezes. Tem um monte de força, vixi. Tá precisando de um homem aí? Se quiser pra mandar. Eu vou chamar aqui do ladozinho. Não vai? Esse vídeo foi só pra você passar vergonha. Não, não precisa passar vergonha, não. Fica tranquilo. Ah, por isso, gente. Tinha um portão. Ah, sim. Agora vai tirar o portão? Vocês vão ver, Manu. Tá ficando. Olha, tinha água no portão. Olha, nem na caixa d'água tem água e no portão tinha. Ô, tio, tem um porrete aí. Você quer? Cavalo velho que não dá cor. Esse não serve pra ser cavalo. Tchau, tchau, tchau. Agora tem vinho. Ah! Vai! Eita, pega! Agora vai! Ah! Vai! Eita! Eita! Grita madeira! Tá ironia, tá ironia Madeira Tá em câmera lenta essa madeira Ele vai cortar o cipó agora Não foi uma madeira boa É o cipó Isso aqui é bom pra bater nos outros Sai correndo Cuidado com o negócio atrás de você Nossa, caiu tudo Vem ver o que seu pai tá fazendo, mamãe Quem é essa linda? Quem é essa linda aí? Como ela chama? Nanu Ai meu Deus do céu Que linda Oi Gente, tava aqui pensando sobre algumas coisas Resolvi compartilhar com vocês Algumas pessoas me perguntavam assim Nossa, Dai, mas pausaram o que aconteceu? A gente sente saudade e tal E gente, eu sei que às vezes parece que a vida de uma influenciadora é glamorosa Que elas nadam em dinheiro E que tá todo mundo muito bem, rico E que tem as melhores coisas Essa é a impressão que dá, né? Óbvio que algumas influencers, sim, gente Elas tão muito bem com dinheiro E eu não estou falando que a minha vida não está boa Gente, eu tenho uma vida muito boa Muito legal Maravilhosa Mas nós resolvemos fazer o caminho contrário do que algumas pessoas, né? De influência que começam a ganhar dinheiro na internet fazem Que geralmente é Quando você vive uma vida normal, assim, numa casa mediana Vive com coisas normais Quando você começa a ganhar dinheiro, né? Geralmente algumas pessoas Elas alugam uma casa legal Andam com um carro legal Fazem viagens legais Isso tudo sendo mostrado, né? Nos stories e tal E isso é legal porque Gente, óbvio Vocês acham que eu não gostaria de morar numa casa toda instagramável Tipo, alugar uma mansão Gente, sendo bem sério com vocês Faz falta, assim, tipo, sei lá Um banheiro mais instagramável Um banheiro maior Com iluminação incrível Com porcelanato Um banheiro clean Todo rico E melhorar demais, assim, as entregas das minhas publis, por exemplo Os stories Fazer os stories, assim, numa casa Toda de blogueira, sabe? Claro, gente Eu não vou ser hipócrita Pra falar pra vocês que Eu não gostaria de viver isso Nossa, como eu gostaria de viver isso Mas nós resolvemos fazer o caminho inverso Resolvemos investir em algo que vai ser nosso Depois, né? Mais pra frente E, cara, comprar uma chácara E fazer isso que a gente tá fazendo Não é barato É um dinheiro que a gente investe E a gente já mora de aluguel, né? A gente tem esses custos Que outras pessoas Resolveram não ter Resolveram ter com outras coisas Com coisas mais aqui e agora Por exemplo Ah, já vamos alugar uma casa bonita Confortável Instagramável Perfeita Maravilhosa Que vai melhorar a qualidade dos trabalhos Que vai melhorar a qualidade das fotos Que vai ficar maravilhoso em tudo E viver aqui ou agora Não tá com um carro legal? Não, a gente pensou Fiz o caminho inverso Vamos continuar na nossa casa Que também é muito legal Eu sou muito grata por morar nessa casa Enfim E vamos investir em algo que vai ser nosso Então a gente deu entrada na chácara A gente tá pagando ela ainda A gente vai tá começando aos pouquinhos, sabe? Porque a gente sabe que lá na frente Vai ser um negócio nosso E que vai valer a pena Estou dizendo que o caminho De que outras pessoas resolvem fazer é errado? Não, gente Vocês acham que eu não ia querer fazer Eu não queria fazer isso? Lógico que eu queria, gente Se eu pudesse morar Se você pudesse morar Alugar uma mansão já E viver essa vida Você conseguiria hoje? Consegueria Se eu não tivesse as contas altas Que a gente tá investindo aí Pensando no nosso futuro Queria? Queria Mas a gente preferiu fazer esse caminho Os bastidores da vida Né? Das outras pessoas A gente só vê o palco, né? A gente não vê no camarim A gente não vê as colchias A gente não vê os ensaios A gente não vê nada do bastidor realmente Das pessoas A gente só vê depois Quando elas conquistam alguma coisa, né? Nenhum dos caminhos está errado O que eu quero dizer com isso Você pode pegar esse exemplo na sua vida E aplicar E falar, olha Isso aqui vai fazer sentido pra mim agora? Vai me trazer coisas legais? Toda escolha vai ter uma consequência boa e ruim As pessoas que escolhem já Morar numa casa mais legal E viajar Gente, elas estão colhendo coisas maravilhosas E as pessoas que escolhem Investir com um negócio que vai ceder Dela própria E construir E ir lá Tijolim por tijolim Também vai um dia colher Coisas legais, né? Tá perdendo um pouquinho do glamour Mas lá na frente vai ter uma coisa legal Parece que a gente tem uma vida muito rica e tal Não vou mentir pra vocês A gente tem uma vida muito legal Mas a gente pensou que seria mais interessante A gente construir nosso castelo Então por isso que às vezes as coisas demoram pra acontecer E eu quero muito agradecer a vocês Por vocês estarem aqui acompanhando tudo isso Que tá sendo um sonho Nunca na minha vida eu imaginei que... Enfim, Deus eu tenho certeza que ele vai orientar a gente da melhor forma possível Então é bem aquela frase que eu já disse pra vocês Se você pode sonhar, você pode realizar Se Deus deu a oportunidade de você enxergar aquilo É porque lá na frente você vai conseguir realizar aquilo E confie em Deus Porque tudo vem na hora que tem que vir Do jeito que tem que ser Curtir os processos, né? Tá sendo maravilhoso passar pelo processo Começar do zero A chegada é maravilhosa Mas o meio do caminho, né? O meio do percurso é o que vai nos ensinar É o que vai nos deixar forte Nos dar bagagem pra exortar outras pessoas Pra dar exemplo pras outras pessoas De viver mesmo Porque a gente tem que viver um dia de cada vez Deus deu um dia de cada vez Pra gente não ficar preocupado com o dia de amanhã Hoje aqui é literalmente um presente Eu sei que um dia eu vou olhar esse vídeo Que eu tô fazendo agora E vou falar Dá e deu certo Olha onde você esteve anos atrás Onde você está agora gravando esse vídeo E agora olha onde você está Eu sei que eu vou olhar e vou falar Deu certo E eu sei que você também vai olhar Pra história da sua vida daqui Dois, três anos Vai falar assim Deu certo, eu consegui E curtam o processo Que ele é maravilhoso Ele pode ensinar muito Beijo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau